Já é tarde Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós A impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos na minha vaga Vivendo a paz desse amor Como pode dois seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando esse amor E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós A impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos na minha vaga Vivendo a paz desse amor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Vá, finalmente bear Vá, agora já te ouvi, inviting champ Rose Vá, agora já te ouvi, Isa Real, já te ouvi, prüe, funciona Segunda, seteira e fim Obrigado.